Na BR-474, um homem de 31 anos morreu e cinco pessoas ficaram feridas em uma batida entre dois veículos. O acidente, que resultou na morte de Maurício da Silva Peixoto Júnior, foi registrado em uma ponte depois de piedade de Caratinga. O repórter Ivan Duarte está de volta ao vivo. Ivan? O Saulo, essa batida aconteceu no quilômetro 149, sentido a cidade de São João do Jacutinga. Maurício da Silva Peixoto Júnior, o homem que morreu, era o motorista de um dos veículos. Ele estava acompanhado de um outro passageiro de 30 anos de idade, que teve lesões graves na cabeça e, quando foi socorrido pelo SAMU, estava desacordado. Já no outro carro, o caso mais crítico foi por conta de uma garotinha de 9 anos de idade. Ela teve escoriações pelo braço e também se queixava de muitas dores abdominais. No carro com ela, havia três outras pessoas. A menina de 9 anos e essas outras pessoas que ficaram feridas foram encaminhadas para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, na cidade de Caratinga. Agora, a motivação deste acidente, Saulo, pode estar ligada à presença de animais na pista. Isso porque o motorista que sobreviveu contou para os policiais que se recorda de ter visto bichos na rodovia, mas não se lembrava se tinha atropelado uma vaca. Ele lembra apenas do momento em que bateu de frente com o outro. A perícia da Polícia Civil, então, claro, como de praxe, né, Saulo esteve no local, recolheu tudo que pudesse ser informação para ajudar a Polícia Civil durante essa investigação. E o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Volto com você. Muito triste, viu? Obrigado, Ivan, pelas suas informações. Muito triste, viu? As pessoas perderem a vida dessa forma tão desumanas, né? Acidente, homicídio. Foi embora, a pessoa foi embora, nunca mais. E aí fica aí a família sofrendo. É muito triste falar de morte, viu? Muito triste. Amor? Olha só! Nossa, vai lá! Vamos lá! Obrigado.